Olha, a cozinha é o tipo do móvel que a gente tem que escolher muito bem, porque não é toda hora que a gente tá trocando e fazendo móvel, né Vera? E por isso mesmo a sua cozinha tem que ser de qualidade. Aqui na Cozibel eles têm muita qualidade, inclusive o material usado é compensado, revestido em fórmica, né? Com a garantia da Eucatex. É uma cozinha nota 10, só pra você ter uma ideia do material que eles vendem pra você. Olha, as dobradiças italianas, né? O material realmente classe A, gente, pra você ter uma cozinha bem durável, a fórmica, uma qualidade impecável, puxador italiano também. Tudo isso você encontra aqui na Cozibel, que tem sempre preços e planos especiais. Não é porque é uma cozinha de muita qualidade que você não vai poder comprar, né? Aqueles dão um prazinho legal, tem uns preços bons e eu já já vou dar uma ideia de preço pra você. Essa cozinha aqui, por exemplo, com a mesma qualidade daquela que você viu, puxador italiano, dobradiça italiana também, gavetas que correm super fácil, saindo por quanto, Vera? Três de 432. Três pagamentos de 432 reais. E se você tiver algum probleminha pra pagar e tal, venha, o pessoal conversa e faz negócio, né Vera? Vocês querem vender, não querem deixar ninguém sem cozinha agora pra senhora que já tá chegando. E armário, né? Armário também, uma promoção muito legal. Neste armário aqui, ó, que é embutido, né? Em mogno, medindo 1,60 por 2,5. Tá saindo por três pagamentos de 360. Olha essas duas partes com o gaveteiro, inclusive, em madeira maciça. Gente, o pessoal aqui da Cozibel vai ficar com essa promoção até sábado, dia 16. Eles atendem de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 7 da noite. Sábado, das 9 às 5. No domingão, das 9 até as 2. Fica na Rua Voluntários da Pátria, 1093 em Santana. E o telefone? 950-9643. Te esperamos. Cozibel. Qualidade em cozinha é aqui. Obrigada.